E ai galera do youtube to aqui trazendo um mod que da de voar aqui nos morceguinhos pra desumir em cima deles ficar voando por ai ó meio ruim de controlar desce é vou deixar aqui a minha ponta minecraft na descrição do vídeo também vou fazer um tutorial aqui pra ensinar a botar ele caso você não esteja afim de ver o tutorial baixei a ponta minecraft ou já aqui também vou deixar beleza beleza tamo aqui com o tutorial pra instalar vocês vão lá no porcentagem pp data porcentagem vou botar aqui pra vocês porcentagem app data porcentagem digita isso aqui digita isso aqui vai ter uma barrinha aqui se for windows 7 se for xp vai ter se executar aqui aqui você bota porcentagem pp data porcentagem dá ok abre a .minecraft depois abre a .minecraft depois abre a .minecraft depois abre a .minecraft clique com o botão direto aqui em minecraft.jar abrir com .minecraft deletem a meta inf abrem esse arquivo aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo com o inrar só dar dois cliques também abrem esse baixinho aqui dentro dele, seleciona esses dois arquivos e arrasta pra cá pronto, já vai tá funcionando aí o mod aproveitem aí, se inscreve aí, dá um like favorito aí, se inscreve no canal pra dar uma força aí, tchau